Pessoal, sendo super rápido de fato, primeiro o site que tem dito o endereço é da própria Polícia Civil, tá? É policiacivil.arregiosa.gov.br. A gente tem uma série de discussões sobre o que foi discutido aqui, mas num tempo avançado, agora, todos cansados, eu queria propor uma coisa. Eu sei que existem fóruns específicos para isso. A gente tem uma série de demandas da sociedade e existem questões também das polícias. Mas, com todo o respeito às polícias e à sociedade, eu queria propor uma audiência pública aqui, fora de Câmara, que a gente se encontrasse, se o doutor Carlos permitir, tá? A gente vê isso aí uns 15 dias, tem ainda e umas 20, tem uma série de coisas que a gente tem que estar participando. E, com representantes das polícias, aí, coradelo, delegados, pode ser mais ligado à parte de estadística e tal, que possa me identificar melhor, porque é o seguinte, é para a gente ter uma reivindicação concreta da coisa, tá? Se eu não fazer a fala, a fala, se eu, no sábado, por exemplo, percebi, passando pela Niemeyer, do Leme até Mirante do Leglom, quando tem 15 viaturas, tinha dois viaturas parados e uma com uma simulada. Mas, tudo bem, vão entender, sempre o objetivo maior, mas também é situacional, ao mesmo tempo que a gente abatrulhando. Então, vão falar, não, porque lá na chave eu não tenho até, falei, a vida é uma bobagem, fui comentar que não tinha aqui, mas foi uma bobagem, da minha parte, porque eu achei demais, era viatura de terra, estava sobrando. É, então, mas assim, ah, não, tá, tem, não tem, não, sim, lá tem que não tem. Não é o coronel que vai resolver, não é o comandante da polícia militar que vai resolver, é uma política de Estado, e essa política de Estado só vai andar com propostas objetivas. Então, por exemplo, há necessidade de guardas municipais, eu sou municipalista da segurança pública, e quem melhor trabalha no território, a gente está com o caso, trabalha bastante na subvenência, procura muito observar a questão de cada território, cada bairro dessa cidade ter uma característica específica. Então, eu deixo aqui a proposta, sem querer trocar qualquer tipo de forma, ou seja, de segurança, as polícias, os fóruns de estudos da cidade, a gente se encontre, tire um dia, né, para tirar algumas propostas, discutir e caminhar. Caminhar, passa para as polícias, passa para o governo de Estado, e vamos cobrar de maneira pautada, coerente, o resultado para isso daí. Tá bom, gente? Obrigado.